Eu vou tentar jogar de nômade, só que o foda é que eu tô sem a cog na porra da arma. Droninho salvo, hein, mano? Eu ia tomar. Deixa eu acabar a volta logo. Oh, não! Oh, não! Boa time. Boa fatifeira. Só vamos! Bom round, bom round. Não, Luiz, acho que talvez a gente hoje, depois do Rainbow, a gente finalize o Assassin's. É o jogo sem fim. E jogará. Não tem final. Não tem como perder, mano. Oh, oh, Caís e Coco, sabe? Mas vambora, eu gosto de confiança, meu parceiro. Se você falou, a gente vai ganhar. Minhas belezinhas tóxicas são mais... Não, vou comer carbo e um pouquinho de proteína, tem que equilibrar, tem que ser uma refeição... Tira não. Funcional. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Uma subiu. Subiu os dois, subiu os dois. Vem carregando. Peguei um aqui. Tem mais um. Tem outro. Errado. Ele me pegou. Avançaram, tem dois ali. Ah, vou tentar fazer a última linha, mano. O cara sabe exatamente onde eu tô. Que ódio. O cara é principal. Tá vindo garagem, hein? E a nota é principal. Tem mais um. É normal. O arroz é normal, meu amor. Difusão é nossa, tá no corte. Tem um nosso apão aí, com o pé, Petit. Só o ponto, vamos cuidar de ali, Petit. Acai o servidor aí pra mim, irmão. Eles tão de gauche mesmo em mim, mano. Marcando a escada principal. O sapão do saguão, não tem um cara ainda. Em cima do defuse. Marcando a escada principal. O principal. Pode pedir, né? Pode pedir, mamãe. Recarrega! Principal. Drone e você? Para aí, ô, Petit. Drone tá aí embaixo, Petit. Vai cair a sua pão, vai cair a sua pão. Vai cair a sua pão. Tira a cara, irmão. Reparei o meio. Os caras principais, os caras principais. Os caras principais. Ainda resta um agente... Onde? Servidor, servidor. Só mais 15 segundos. Boa. Mais boa. Ficou difícil isso aqui, hein, mano? Inimigos ainda tem que localizar uma polvada. Ai, ai. Eu mandei aqui, ele... Esse puxa é meu, hein, caralho. Defusão é meu. Drops e põe aí, eu, Castor. Revolta, carregadores. Ainda resta um agente inimigo vivo. Acho que é saguão aqui, cuidado. Saguão, saguão, saguão. Eles acharam uma polva. Você sabe o que fazer. Boa, time. Saudade da gameplay de Cyberpunk? Saudade da gameplay de Cyberpunk? Então você tem saudade de algo que ainda nem aconteceu. Saudade daquilo que ainda não aconteceu entre a gente. Você é um Neymar agora, então. É isso, né, Cadu? Você é o menino Ney. Salve, Patoff. Vamos que vamos pro 3 meses TMJ. Abraço, querido. O droninho salvou foda agora, hein, mano. Puta, precisa ser duas mesmo. Ah, caralho. Tem aqui dentro do cofre, aqui, ó. Olha o ping aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Marca, marca pra mim que eu vou deviver. Tá no ping, tá no ping. Tá no corredor aqui, ó. Cofre. Desceu, desceu. Mano, ia matar ping na hora, véi. Valeu, valeu. Não, 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 não. Plantando, preciso de cover. Nossa, como tá demorado o plant, velho. Aqui, tá aqui. Branca, essa escada branca. Viva ativador pronto e ativado. Tira a cara, ela. É o... Puxa, ó. Vambora, caralho! Boa, time. Mas, a gente se defendeu bem em cima. O que vocês acham? Aqui embaixo. Baixo. Baixo, bora. Eles estão esperando em cima, eles estão esperando em cima. Vamos baixo. Saiba seu pão lá. FBA preparada, após. Rebondo o novo caminho. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Plantando um interceptador. Parente, rebondada. Não, 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 não. Não, não, não. Só mais dez segundos. Ó, quem for cobrir garagem tem câmera. Falta o servidor aqui. ном. Rebondo o novo carregador. Falta o safão, hein? Belezinhas posicionadas. Tem uma garagem. Tão vindo, tem uma garagem. Tão drogando na garagem lá. Ninguém precisa ver esse bomba aqui comigo, Cássia. Minhas belezinhas estão prontas para despertar. O cara é principal. Para o garagem, devem ter entrado já, hein? Cuidado. Preparando o CC! Enganagem. Olha só esse! Não, parada, Smoke. Vem, vem, vem. aqui na principal avançado, avançado eu já ajudo aqui tem, tem Clash não, não, tem não tem, 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 tem me ajuda aqui esse entrou, esse entrou esse entrou, tá no bombe vai na boa vai na boa qual bombe? no A, tava no A foi pelo sapão do A, mas é esse boa time eu falo tem como não carai rapaz eu achei que você tinha zicado é lá não não té lá, não té lá deixa eu tirar uma fotinha aqui sorri, ó sorri é que estão nos telando boa rapaziada boa rapaziada e aí